Mamãe Você é a pessoa mais querida para mim aqui no mundo Agora eu quero te agradecer Por tudo que tem feito em meu viver Receba o meu amor que é tão profundo Tem muitos que não sabem dar valor Despreza sem carinho e sem amor Um dia o quadro pode reverter Não deixa tua mãe sofrendo assim Se com muito amor cuidou de ti E agora ela precisa de você Parabéns mamãe Você é a minha flor mais preferida A rosa que voltou na minha vida O meu amor por ti é tão profundo Parabéns mamãe Pois hoje já chegou seu lindo dia Declaro com amor, com alegria Um abraço para todas as mães do mundo Mamãe Eu quero te agradecer por tudo que tem feito em meu viver Receba o meu abraço, meu carinho Você é a coisa mais bela do mundo Receba o meu amor que é tão profundo Essa rosa que voltou no meu caminho Parabéns mamãe Você é a minha flor mais preferida A rosa que voltou na minha vida O meu amor por ti é tão profundo Parabéns mamãe Pois hoje já chegou seu lindo dia Declaro com amor, com alegria Um abraço para todas as mães do mundo Um abraço para todas as mães do mundo